De acordo com o Regimento Interno do TRT da 23ª Região, é correto afirmar que durante as sessões de julgamento, não poderão atuar nos mesmos feitos, judiciais ou administrativos, desembargadores do trabalho que sejam cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até terceiro grau. Nessa hipótese, o primeiro que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 14. Durante as sessões de julgamento, não poderão atuar nos mesmos feitos, judiciais ou administrativos, desembargadores do trabalho que sejam cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até terceiro grau. Nessa hipótese, o primeiro que votar excluirá a participação do outro no julgamento.